Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Dipe, e hoje eu tô aqui passando antes do vídeo começar para falar sobre a rede social que eu faço parte A Steven Universe Amino, eu sim, eu tenho Amino, então quem quiser me seguir lá, o meu nome é Dipe, é, abre aspas, link fandubbies, fecha aspas Então era só isso de querer falar, e também no meu grupo do Discord, onde eu falo com meus inscritos, sim eu tenho um grupo no Discord também Quem quiser entrar, o link vai estar na descrição Então nos vemos na próxima, falou! Então, pelo visto nós não... Hey Legendary Part Master! Eu que? Explique isso! Hum! Hã? Então pelo visto você descobriu a verdade, não é? Ha ha ha! De fato, Sans! Ou eu posso chamar você de... Ness! Faz sentido, você tem uma máquina quebrada no seu laboratório, você tem um broche, isso faz realmente sentido Eu sou um fã de Offerbound Qualidade deiddrô prof category? Qualidade de Endesa? Qualidade de a designer? Qualidade de expectativa? Qualidade de uma nova moção? Qualidade de a 프로 faleirive, seja sim? Ou seja, então Qualidade de um fi normais dele? E aí